A Legião Colorado Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal Cara, tem coisas que só acontecem no internacional Um jogador que faz uma boa partida, como Moisés, ainda assim é vaiado Cara, é pegar no pé do jogador, entendeu? Eu sou um crítico do Moisés e do Edenilson, assim como era do Dourado Mas quando os caras jogam bem, quando eles dão resposta dentro de campo Não há por que vaiar Aí é pegar no pé porque tem, sabe, cisma com o jogador E não é legal, isso não faz bem para o grupo Não faz bem nem para o próprio torcedor Eu sou muito a favor do cara ir lá no estádio E vaiar, ele tem todo o direito O torcedor tem todo o direito de vaiar Quando o time vai mal, quando os jogadores se arrastam dentro de campo Fazem corpo mole Mas não foi o caso, meu Não foi o caso Eu não sei em que estado estavam esses torcedores Se já estavam alterados, com muito álcool na cabeça Mas cara, isso só prejudica Nós não podemos nos auto-sabotar Torcedor colorado não pode auto-sabotar o Inter Eu sou a favor, cara, de que se o Inter não ganhasse a Sul-Americana Eu sou bem sincero, cara Se o Inter não ganhasse a Sul-Americana no fim do ano Rescindir contrato com o Edenilson Arrumar um clube para o Moisés Eu não tenho muito apreço por esses jogadores Realmente Aí sim, eles sofrem essa pressão Porque se o Inter não ganhar essa Sul-Americana O peso daquela história Ah, os caras são derrotados Vai ficar ainda maior Ficará ainda maior Então eles têm esse peso nas costas dessa Sul-Americana É o título possível do Inter O brasileiro é algo meio distante Então o título possível E é por isso que a torcida fez essa baita festa É a Sul-Americana Então eu acho assim, cara Esses torcedores que foram lá Agredir o Moisés Peguem uma melancia, coloquem na cabeça Se pintem o rosto de palhaço E saiam aos arredores do Beira-Rio, cara Se vocês querem aparecer Façam uma crítica justa Eu sou contra pegar no pé do jogador Mas eu tenho sim Eu tenho sim jogadores que Como falei Edenilson, Moisés, Heitor Se o Inter não ganhar essa Sul-Americana Eu acho que seria o momento No final do ano Se desfazer desses jogadores Porque aí vai ficar cada vez Ficará cada vez mais pesado O clima entre a torcida E esses jogadores que estão aí no Inter Há muito tempo E realmente estão há muito tempo E não ganharam nada O torcedor tem razão Mas assim, criticar o cara que jogou bem O cara que se dedicou O Inter se classificou Puxa, daí o torcedor está auto-sabotando o clube O torcedor está indo contra o clube Fazer a crítica só pela crítica Sem argumento E a partir do momento que E mesmo se o Moisés Tivesse feito uma má partida Tivesse feito um gol contra E desclassificado o Inter Não justificaria o torcedor Querer agredir A partir do momento que Você vai pra cima de alguém com agressão Já perderam a razão Nada justifica Querem fazer Eu sou a favor da Eu sou a favor Do protesto pacífico A pressão Não tem nada a ver com agressão Pressão é uma coisa Agressão é outra Tá? Então Eu acho que os caras quiseram Esses caras que foram pra cima do Moisés Quiseram aparecer Quiseram Sei lá Pra quem estava por perto ali E quando E aí quando Esses caras covardes Quando eles estão sozinhos Eles não fazem nada Mas quando estão com uma turminha Aí eles viram Os super Os super Van Dames aí Cara Não sabotem Vamos Eu acho justo Eu achei justo A vaia Pro Daniel E eu acho que o Daniel Também é outro Que tem que sair do internacional Sou bem radical nesse sentido Mas dentro do limite Agressão física Nada justifica Agressão física E esse título Ele é muito possível Ele é muito possível E os jogadores Você pode ter certeza Que caiu a ficha Caiu a ficha Para o Edenilson Caiu a ficha Para o Moisés Para o Heitor O Daniel Sabe que ele está no fim Da navalha O Inter Eles precisam Ganhar esse título Para si Para ter uma Para o ambiente Para o ambiente Ficar leve No internacional E também Para eles Encerrarem um ciclo Aliviados Porque se o Inter Não ganhasse A sul-americana A cada jogo Que Edenilson Moisés E Heitor E Heitor Jogarem Ficará meio que Insustentável A relação Com o torcedor Então eles precisam Muito disso Eu acho que os caras Não é possível Que a ficha não caiu Para o Edenilson Para o Moisés Para o Heitor Não é possível É claro que os caras Têm consciência De que precisam Ganhar Essa sul-americana Para manter Um ambiente de paz Com a torcida Mas nada justifica A agressão Moisés O jogador que eu contesto Que eu acho Que no fim do ano Tem que ir embora Assim como a Edenilson Mas esses caras Jogaram bem Então nós temos Que aplaudir Quando jogam bem Crítica pela crítica É burrice Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Que o seu like Me ajuda muito Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Um forte abraço